Olá, bem-vindo ao Clube Rouge deste mês de junho. Estou aqui na minha casa, já tem o ambiente do verão aqui, muitas flores e o calor que está chegando, mas diferente do Brasil, eu escolhi para o inverno, chegando lá, dois vinhos que você vai adorar. Realmente, dois achados. Da mesma região, a região de Languedoc, você vai ter de nosso parceiro Carmel e Joseph, uma apelação Fogère, e depois de nosso novo parceiro, o domenio de Lequeserga, um terrasse do Larsac, que eu vou falar depois porque é realmente uma apelação super rara, bem procurada na França por enquanto. Então vamos começar com Carmel e Joseph, você conhece nosso parceiro de Languedoc da região de Carcassonne, e aqui você tem uma seleção terroir, eles trabalham terroir bem diferenciados dessa região, e essa apelação é Fogère. E nessa apelação Fogère, você vai ter a safra 21, então já temos três anos, um vinho bem encorpado já, não passa pela barica, é um vinho orgânico. Eles trabalham já na, vamos dizer, na agricultura, ressonar, como se diz, para, vamos dizer, fazer um bom trabalho pelo nosso meio ambiente. e você vai ter aqui um blend de Syrah e Grenache, como sempre, Grenache Noir e Carignon. Então é um blend bem interessante, essas frutas típicas, frutas vermelhas dessa região que eu adoro. é um vinho realmente na fruta, que vai encher sua boca de aromas de frutas vermelhas, e, bem, sem passar pela barica, está bem, bem estruturado. E no segundo vinho do nosso Clube Rouge, agora é um machado, que se chama Labrador, Labrador Árvore de Ouro. É uma garrafa bem pesada, você vai ter um terraço de Larzac de 2018. Pode imaginar, já é um vinho de seis anos, mais que meus amigos ingleses, Bob e Patricia, estão fazendo, e, realmente, é um prazer poder apresentar para vocês esse vinho, que é terraço de Larzac, uma operação super pequena, bem no norte de Montpellier, da região de Languedoc, mas super procurada hoje. E você vai experimentar, já de seis anos, um vinho pronto para beber, mas uma delícia. agora você tem aromas de frambuesa, cereja, realmente, um vinho pronto para beber, você vai descobrir, eu tenho certeza que você vai adorar. e veja o que vai ser a coisa para, agora, harmonizar, um pâté de campanha, cornichão, de petits oignons, e claro, com a baguette, porque, sem a baguette na França, você não vai ter qualquer almoço. Então, eu acho que, com o pâté de campanha, a baguette, e esses dois vinhos, eu vou ter um almoço espetacular. Santé, boa degustação, e até o mês que vem. Tchau.